Clã, o 1.6 acabou de chegar no Stardew Valley E agora eu vou falar tudo pra vocês aqui nesse resumão Da Fazenda Nova, dos itens novos, de vários festivais novos Mecânicas novas, tem muita coisa legal que acabou de chegar aí E eu conferi tudo na live que está postada aqui de 9 horas de duração Mas agora eu vou mandar o resumão pra vocês E lembrando aí que tem spoilers, tá bom? E claro, começando aí sobre a nova fazenda que acabou de sair Que se chama Prados Essa fazenda aqui, ao contrário do que todo mundo pensou É uma nova fazenda focada em animais Ou seja, a partir de agora, nessa fazenda em especial Vai nascer uma grama azul diferente E o que essa grama azul faz? Ela vai te dar um bônus aí pra você conseguir amizade mais rápido com os animais Ela vai dobrar essa velocidade que você consegue amizade com eles Ou seja, agora, desde muito cedo Você vai conseguir produzir aí coisas de qualidade com os seus animais E melhor ainda, você já vai começar aí com um galinheiro e duas galinhas no seu jogo O que já é sensacional e comba justamente com essa parte da grama azul Vou colocar aqui na tela pra vocês verem como é essa fazenda aqui O mapa completinho dela E em especial, essa vai ser a única fazenda que vai nascer essa grama azul diferenciada aí Porque se você quiser ter essa grama azul nas suas outras fazendas Você vai precisar estar lá muito no final do jogo Porque é só na sala secreta lá de 100 nozes do Mr. King Que você vai conseguir comprar a receita dessa grama aqui Pra poder plantar nas suas outras fazendas Então, essa daqui é a especial por causa disso Que nesse mapa dela, você vai reparar aí também Que tem muito espaço que não dá pra você plantar coisas Então, é por isso que ela é focada realmente nos animais Olha só, tem muitos espaços aqui que vão nascer grama Porém, a partezinha de cultivo mesmo, de plantar É bem menor do que a das outras Então, já presta bastante atenção nisso Porque agora, Lizinha, eu já tenho uma dica pra você É óbvio Agora, a gente vai poder aí beber a maionese Faz sentido? Não faz! Mas o Eric Barone fez isso e a gente não entende porquê Mas enfim E agora, você vai ter essa estratégia aí de cuidar das suas galinhas E pra no nível 2 de cultivo Você já desbloquear a máquina de maionese E já começar a fazer muito dinheiro aí Com esses ovinhos de qualidade Óbvio que ia ter dicas ondas já no início do vídeo Então, já corre deixar as suas galinhas comerem essa grama azul Pra aumentar a qualidade dos ovinhos dela E assim, no nível 2 de cultivo Você já desbloqueia a máquina de maionese E já começa a fazer muito dinheiro aqui no seu início E outra coisa que mudou aqui E mudou bastante, inclusive Foi na partezinha aqui do menu Se você reparar, agora a gente tem uma abazinha pros animais Então, agora você já vai saber quais animaizinhos você deu carinho Ou você não deu no dia de hoje Isso aqui já anula certos mods aí Que tem pra ajudar a fazer essa parte E você já consegue visualizar Qual o nível de amizade que você tem com os seus animaizinhos Tanto quanto os seus principais aí Seus cachorrinhos e seus gatinhos E também como os seus animais mesmo Galinha, vaca, porco Então, já vai ajudar com certeza aí Essa parte do menuzinho Pra gente saber na hora de cuidar muito bem dos animais Porque essa atualização tem muita coisa focada nos animais aqui Que eu já conto pra vocês Mas agora vem a coisa mais especial Que foi nessa atualização aqui Que é agora a nova parte de maestrias e livros E um monte de item que chegou aí novo Graças a essa parte aqui Agora ali no seu menuzinho No cantinho esquerdo Vai mostrar os conjuntos do centro comunitário que você fez Então ele vai começar a acender as estrelinhas aí Conforme você for entregando E se você já zerou Clica várias vezes aí no Juno Pra você ver a animação bonitinha Tá bom? Já testa isso daqui também Já a outra partezinha que mostra ali Se você quiser mais conteúdo Tá saindo muita coisa no meu Instagram Então me segue lá, belezinha Ajuda a Lizinha a bater aí a meta no Instagram lá de 10k Então já corre lá pra ajudar, belezinha? Tem muita coisa legal mesmo que tá saindo Do ladinho vai mostrar aí Qual o nível de expansão da sua casa Ou seja, quanto mais você upar a sua casa aí Melhorar ela, deixar ela maior Mais vai subir o nível ali E agora também do ladinho vai mostrar Qual o andar máximo que você já chegou aí nas minas Ou seja, se você já completou, por exemplo O andar lá da mina normal ter 120 Vai começar a aparecer o da mina do deserto Então ele vai ali mostrar qual o máximo Que você já foi aí de tão fundo Em qualquer uma das minas E também a última opçãozinha ali É mostrando quantas frutas e estrelas você já pegou E se você reparar Mudou completamente o local que fica nossos itens de carteira Então agora ele vai aparecer aqui num outro menuzinho Justamente com essa parte de maestria Que eu vou falar pra vocês agora A maestria significa nossas 5 habilidades Que o personagem tem ali Pesca, cultivo, coleta, mineração, combate Quando a gente chegava no nível 10 em cada uma delas A gente não tinha mais o que fazer Só que agora a gente vai ter aí mais um outro caminho pra percorrer Pós essas habilidades nível 10 aí Então vai desbloquear alguns poderes mágicos Que a gente vai ter aí justamente Por já ter chegado no nível máximo das nossas habilidades Então vai expandir mais essa área aí Nosso personagem ficou muito, muito mais poderoso E nisso você vai conseguir desbloquear um novo local Que tem aí lá naquela parte Onde a gente acha o machado perdido da Robin Sabe a Marnie? Quando a gente desce, 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 desce E aí tem aquela área de cebolinha Você vai ver que do ladinho direito ali Tem uma portinha nova que você só vai conseguir passar Quando tiver no nível máximo em todas as habilidades E lá dentro, assim que você completar os seus níveis de maestria Que vai até o nível 5 no máximo Você vai poder reivindicar alguns poderes especiais Que vão te dar itens especiais E algumas coisas novas aí E inclusive a nova foi esse diridio aí Tem agora uma super vara de pescar nova Tem vários itens Algumas estátuas novas Poderes novos Um totem novo Tem bastante coisa diferente aqui Uma fornalha nova Então a cada nível que você completa de maestria Você pode desbloquear um ali Ou seja, o seu nível máximo de maestria aí é o 5 Mas beleza ali E como eu consigo essa maestria nova então, esses pontos? Ela vai ser completamente baseada nos novos livros de habilidades Que chegaram aqui no jogo Esses livros de habilidades, você pode conseguir eles comprando com o vendedor novo do balão Agora você pode ir lá do ladinho do Pierre E dar uma olhada no calendário E você vai ver que dia que ele vai chegar pra te vender esses livros E ele vai aparecer exatamente atrás do mercado Joja, belezinha? Então ele vai estar lá nos dias certinhos Você pode comprar agora com os outros personagens do jogo Inclusive a Marnie vende um maravilhoso E você pode conseguir fazendo coisas normais do jogo Como matar monstro, pode ser que drop livro Você pode conseguir livros pescando E esses livros vão te dar habilidades especiais Que vão ser implementadas no seu personagem de forma permanente Ou seja, tem alguns livros aí que vão aumentar a sua velocidade Outros livros vão aumentar a velocidade do seu cavalo O livro da Marnie vai fazer com que você consiga comprar as coisas da Marnie Sem que ela esteja lá Graças a Deus, porque a Marnie nunca está em casa Então agora você pode comprar aí à vontade Outros livros vão poder aí fazer com que apareça Quanto que vale o item que você tem ali Quanto que é o valor de venda dele Ou seja, anulando alguns mods também que faziam isso já Essa parte de mostrar quanto que valia aquele item Então tem um monte de livros aí pra você explorar no jogo E cada vez que você lê esses livros Além da habilidade aí que esse livro vai te dar Você vai conseguir pontos de maestria E ó, cadê a galera do mobile e a galera do console? Comenta aqui que eu quero saber quem são vocês Porque se você deixar o like e se inscrever nesse vídeo Já vou fazer a ligação aqui Alô Eric Barone, solta essa atualização logo pra galera Então deixa o like aí pra sair rapidinho pra vocês Pra quando você completar cada barrinha Você pode trocar lá por uma das 5 coisas que tem Na partezinha nova da caverna E agora segura pra essas novidades aqui Que a gente não estava preparado A gente já sabia que a partir de agora Você pode jogar aí até com 8 jogadores no multiplayer E também você sabia que você pode agora mover a sua casa principal de lugar E mover a partezinha do seu animalzinho de lugar também Mas o que você não estava preparada pra isso Existe agora duas skins novas pros gatinhos E duas skins novas aí pros cachorrinhos E agora você também vai poder ter tartarugas de estimação Custa um rinho aí pra você comprar Mas elas são bem diferentes Então é só você ir lá na Robin E você pode comprar novos pratinhos aí de animaizinhos Da partezinha de água Com skins novas também Então dá pra alterar as skinsinhas ali Dos pratinhos dos animaizinhos Mas o que você não estava preparada é pra isso Prepara, prepara Agora você pode ter quantos animais de estimação você quiser Ou seja, a gente pode virar aí a tia dos gatos agora E colocar 30, 40, 50, 100 gatos Até aí explodir o seu jogo de animaizinhos Ou de cachorrinhos ou de tartaruga Até você literalmente declarar a falência de dinheiro aí De tantos animaizinhos que você vai ter Mas claro, você precisa ter um pratinho pra cada um Senão eles vão ficar bravos por não ter aguinha aí, tá? Então cuidado porque você pode ter um pratinho só E 50 bichinhos Mas aí eles não vão ter a partezinha de água Eles vão ficar nervosos E tem skinzinha agora de casinha de cachorro Tem skinzinha também das partezinhas pros gatinhos brincar Tem até um pedestalzinho de papagaio aí Então aproveitem porque a gente ama esse tipo de coisa aqui Aí você vai virar pra mim e falar assim Lia, eu quero colocar trocentos na minha casa Não vai caber tudo Ah vai, ah vai Porque a outra novidade que tem aí São mais 4 cômodos pra você adicionar na casa aí Agora tem uma parte gigantesca Que vai emendar ali na sua cozinha Agora você vai poder ter um sótão Vai poder ter um outro cantinho lá também gigantesco E também uma parte pequenininha ali na frente Então o que não vai faltar é espaço E aí você pode se preocupar Nossa, minha casa vai ficar assim Só os animaizinhos e não vai ter nada? Ela vai ter sim Porque foram adicionados aí mais 280 itens de decoração Agora tem catálogo de mobília dos Junimos Tem catálogo de itens mágicos Tem catálogo de itens do Joja Tem catálogo de itens do lixo Tem catálogo de item retrô O que não vai faltar aqui é item pra você decorar as coisas E até a galera que joga coop com você aí não ficou de fora Tem novas skins pras casinhas deles também Dá uma olhadinha nessas skins aqui Mas sem dúvida Olha só essa daqui Que é igualzinho o trailer da Pan Meu Deus, essa coisa aqui ficou linda demais Mentira, não ficou linda Ficou maravilhosa Então se você quiser trocar É só ir lá na Robin E você pode escolher uma nova skinzinha de casa E sobre os novos festivais aí Temos um festival agora lá no deserto Que tá lindíssimo Esse festival aqui vai durar 3 dias No estilo Mercado Doturno E tem muito minigame pra você brincar lá Tem agora um minigame pra você explorar a Caverna da Caveira E fazer algumas missões Tem uma corridinha sensacional aí Que é uma galinha, um escorpião E uma lesma também pra brincar Tem um cozinheiro agora que vai fazer umas receitas lá pra você E todas essas coisinhas de brincadeira aí Você vai poder trocar por alguns itens especiais Que tem aí os NPCs Então aproveita pra curtir Que esse festival aqui tá sensacional Tá muito bonitinho E até a sua roupinha aí Você pode passar pela Emily E ela vai te dar umas roupinhas diferentes E agora tem dois mini festivais aí Que um é o da Truta Arco-Íris E o outro é da Lula Esses são festivais de pesca Eles são bem opcionais mesmo pra você fazer E no da Truta Arco-Íris Você precisa conseguir pescar Trutas Arco-Íris E quando você pesca Ela tem chance dela vir com um ticket E esse ticket você troca com o vendedor aí Por itens especiais Até mesmo ganhar livros aí Já no da Lula, por exemplo Você precisa conseguir pescar a maior quantidade de Lula Pra você conseguir pegar as recompensazinhas ali que tem Esses festivais são bem legazinhos mesmo Dá pra se divertir muito Principalmente com esse do deserto aí E já que a gente tá falando disso Se você reparar lá na casa do Prefeito Larry's No cantinho da parede Agora tem uma maquininha que você coloca ticket nela E você ganha alguns itens ali bem legazinhos novos também Isso aqui vai fazer com que a gente precise agora Realmente participar dos antigos festivais Pra ir acumulando esses novos tickets aí Belezinha? Antigamente a gente ia lá a primeira vez só E depois não tinha mais motivo pra voltar E agora graças a esses novos tickets aí A gente tem pra poder pegar essas recompensas lá no Prefeito Temos agora também um dia especial aí Que vai acontecer uma chuva verde Que vai alterar o seu mapa aí Vai nascer novas árvores E também agora a gente tem um musgo Nesse dia dessa chuva vai aparecer muito desse musgo Que é um item novo que você vai usar pra craftar outras coisas aí Mas esse musgo você vai reparar que nas árvores Normalmente no seu jogo Vai ficar uma partezinha em volta dela verde Significando que tem um musgo É só bater com o seu machado ou com a sua foice Você vai ver que vai poder dropar esses musgos aí Mas no dia dessa chuva especial Vai ter muito, muito, muito mais mesmo pra você pegar Inclusive até uma diferente pra pegar a samambaia E tá gigantesca essa atualização Mas vamos lá rapidão pra Tio colocar por dentro de tudo aqui Agora tem novos itens aí de pescaria Ou seja, tem um defumador de peixe agora Tem a partezinha também de iscas novas pra você usar Inclusive a vara de pesca nova Agora no inverno os personagens vão estar com roupinhas super bonitinhas aí Tem umas novas estátuas que vão te dar durante aquele dia Uma habilidade aí permanente pra te ajudar Agora na mina do deserto no andar 100, 200 e 300 Tem alguns itens especiais que eu quero muito falar com vocês Que vocês vão desbloquear um novo slotzinho na parte do seu personagem E você vai poder equipar aí umas coisas bem legais Juntando com aquela parte ali que eu falei pra vocês Da caverninha nova que você vai pegar essas habilidades Que é o seguinte, você pode ter uma espécie de petzinho com você E ele vai te dar alguns poderes mágicos aí Justamente nessa parte de minerar Tem agora o papagaio que ele vai dropar moedinhas Conforme você mata algum dos bichos da mina Tem o sapo roubadíssimo que ele come qualquer bicho ali Da hora de combater Tem a aljava que o seu personagem vai ficar disparando Umas flechinhas mágicas automáticas Tem um item mágico que ele congela os bichos e deixa eles parados Tem uma fadinha que vai ficar te curando Tem muita coisa legal nessa parte aqui A gente vai explorar bem depois O que deixou a gente curioso mesmo É a partezinha ali desse totemzinho roxo novo Ele literalmente vai ajudar você no museu Porque quando você usar ele Ele vai criar em volta de você várias minhoquinhas Pra facilitar a partezinha do museu Os animais agora vão poder pôr chapéuzinhos muito bonitinhos O papagaio dourado aí do Joja lá na parte da ilha Pra você não precisar ficar correndo atrás das nozes Tem 25 chapéus novos aí Várias roupinhas novas Inclusive manequim pra galera que gosta aí de trocar lookzinho bem rápido Dá pra você fazer umas coleções de roupinhas Além disso, isso já é um crossover com o Terraria Porque tem itens do Terraria aí especiais Com uma espadinha mil aí pra quem já conhece A barraca nova que você pode dormir ao ar livre aí em vários lugares E acordar ali de novo pra você não precisar desmaiar Tem agora a evolução da peneira Ou seja, você pode upar a peneira aí pra de prata, de ouro, irídio E vai subindo aí Tem fogos de artifício de decoração Uma plaquinha que você deixa uma mensagem Nerfaram aí a partezinha de ganhar dinheiro Puxar da Caroline Diminuíram a skin da parte da casa de gosma E tem um peixe novo aí pra você conseguir pescar E quatro sementes novas aqui pra você pegar ali Mas elas são umas sementezinhas assim É mais pra te ajudar no início do jogo Com energia e com as estações E uma parada especial aqui Pra umas árvores grandes que apareceram no jogo Que agora tem um guaxinim lá E você vai ter que ir fazendo as missõezinhas aí com ele Entregando os itens com ele Pra você ver aí uma família sendo formada Que é bem bonitinha a história dele E você vai ganhando recompensas por ajudar ele aí também Belezinha? Assim tem muita coisa nova mesmo Eu vou fazendo vídeos à partes aí pra explicando pra vocês Mas já comenta aqui qual desses assuntos você ficou mais interessado aí E quer saber Nossa, eu gostei disso Explica mais sobre isso Então já comenta aqui Ou você pode dar uma passadinha lá na live que eu fiz Pra ver mais detalhes aí que a gente tava explorando Belezinha? Mas sabe o que eles não mexeram mesmo? Foi no funil que continua aí, ó O lixo O funil não é ruim Funil horroroso A atualização tá maravilhosa Mas o funil aqui Só Jesus na causa Obrigada por assistir até aqui Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal Então, ó Por favor Faz muita diferença E, ó Obrigada pra minha galera do Apoia-se Que tá sempre me ajudando E se você quiser mais conteúdos Dá uma olhadinha lá Um beijão Tchau, tchau